Olá, eu sou a Maggie e você está no canal Na Cozinha com Maggie. Este é um canal de receitas fáceis, práticas e econômicas. Sejam todos muito bem-vindos. E a minha receita de hoje é um sorvete que rende muito e é muito fácil de fazer, muito econômico. Vocês vão gostar. Você vai usar apenas 3 ingredientes para fazer este sorvete e vamos começando diluindo a gelatina. Como diz na caixinha, 250 ml de água fervendo, 250 ml de água gelada, 2 caixas de creme de leite e 1 caixa de leite condensado. Levamos tudo ao liquidificador e vamos bater durante 5 minutos. Velocidade média alta, velocidade alta, tanto faz, mas tem que bater pelo menos 5 minutinhos, ok? Eu vou mostrar toda a receita para vocês, para vocês realmente, quando forem fazer na sua casa, fazerem e ficarem certinho. Porque este sorvete é muito gostoso, vocês vão amar. Já deixou o seu joinha nessa receita? Não saia desse vídeo sem deixar o seu joinha. E você que está inscrito neste canal, muito obrigada, um beijo no seu coração. Você está me ajudando muito, porque está fazendo com que o meu canal cresça e eu estou muito feliz. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família. E não esquece de compartilhar esta receita nos grupos de WhatsApp, Facebook, com seus amigos, familiares. Me indiquem, falem, olha, eu conheci um canal, é novo ainda, mas ela está postando umas receitas bem bacanas, bem econômicas. Que é isso que eu quero passar para vocês. Nessa época em que a gente está vivendo, eu não estou podendo gastar e eu imagino que a maioria também não está podendo ficar gastando muito. Então, a gente vai tentar fazer receitas econômicas, mas receitas gostosas. E vocês vão amar. E se você ainda não está inscrito, aproveite e vai agora ali no inscrever-se, clique em cima, ative o sininho e me ajude a fazer esse canal crescer. E voltando a nossa receitinha, aqui depois de 5 minutos que eu bati no liquidificador, eu coloquei nesta refratária com tampa e vou levar ao freezer por pelo menos 3 horas. Deixo lá e esqueço. Depois de 3 horas, eu retiro do freezer e olha como que ficou a consistência dele. Um creme assim, meio gelatinoso, olha, exatamente assim. Agora, nós vamos transferir para o bol da batedeira. E vamos bater em velocidade média por 10 minutos. Eu vou mostrar para vocês todo o processo na batedeira, para vocês verem como é fácil. E passa rapidinho, você deixa a batedeira ali, não precisa mexer nela, ela vai fazendo tudo sozinha. Você só coloca no temporizador do seu celular 10 minutinhos. Ou se você tiver um timer, coloca lá, 10 minutinhos e está pronto. Só que vocês vão ficar encantados como que cresce e o quão fofinho fica esse creme do sorvete. Enquanto a batedeira vai fazendo todo o processo do sorvete, eu quero mandar um super beijo para a Cristal do canal Oráculos, Cristal Solo e Estrelas. Se você ainda não conhece, aproveita, dá uma passadinha por lá, se inscreva, deixe o seu joinha. É um canal de baralho cigano muito bom, vale a pena. E olha só como vai crescendo essa massa do sorvete. É muito gostoso, ele fica assim um creme super levinho, bem airado. Gente, é uma delícia, vocês precisam fazer. E outra coisa, fazer no sabor que você quer. Se você quer fazer de fruta, todos os sabores das gelatinas que tem no supermercado, você pode fazer morango, que é o que eu estou fazendo. Uva, pêssego, limão, abacaxi. Com qualquer sabor você pode fazer. E se você quiser fazer, por exemplo, no final de semana um sorvete napolitano, que são aqueles três sabores, né? Morango, chocolate e creme. Para fazer o de chocolate, você vai usar um leite condensado, dois cremes de leite, um envelope de gelatina sem sabor. Na hora que você for colocar na batedeira, você vai acrescentar ou cinco colheres de achocolatado em pó ou duas de chocolate 100%. E para fazer o de baunilha, você vai usar um leite condensado, dois cremes de leite e uma gelatina em color. Na hora que você colocar na batedeira, você vai acrescentar uma colher de essência de baunilha. E aí você bate bem e está feito o seu sorvete de baunilha. E aqui está o sorvete pronto, depois de batido 10 minutos. Olha como que ele ficou aerado, fofinho. E essa batedeira que eu usei é a batedeira planetária. O bowl dela é bem grande e ele rende muito. Com menos de 10 reais, eu fiz essa refratária, que ela é quase o dobro do tamanho desse pote de sorvete de um litro, um litro e meio, não sei. E eu gastei menos de 10 reais. Então, imagina a economia. Se você for comprar um pote desse sorvete, você vai gastar em torno de 18 a 22 reais, dependendo do supermercado. E aqui com menos de 10 reais, eu fiz praticamente três potes desse. Eu vou fechar e levar ao freezer agora por pelo menos umas 5, 6 horas. E agora tiramos do freezer e aqui está o nosso sorvete pronto. Gente, vocês não têm ideia do sabor desse sorvete. Ele é gostoso, ele ficou cremoso. Olha a textura. Você que tem criança em casa, você pode fazer de todos os sabores. Rende muito, vale muito a pena, amiga. Espero que vocês tenham gostado desta receita. Um beijo e até a nossa próxima receitinha aqui no canal da Meg. Tchau, tchau. Obrigado.